O que é a Terra? O que é a Terra? O que é a Terra? Os vegetais fazem isso naturalmente, os vegetais embelezam a Terra, os vegetais harmonizam a Terra com aquela cor verde que é comum a todos, eles harmonizam a Terra. Harmonizam a Terra de uma cor que tem um profundo significado espiritual. E assim por diante, os minerais fazem isso e nós, diante desses reinos que cumprem a sua tarefa, nós os destruímos. Nós não os respeitamos, não os amamos e não vemos neles instrutores para nós.